Você tem uma ideia, quando o grupo gravou o primeiro, no segundo ele queria fazer Fundo de Quintal, voo dois, voo três, voo... E a mixagem era meio sinistra e tal. Só depois do Dona Fia Cadê Ioiô, que é em 84, se eu não me engano, que a coisa... Aí em 85 entrou o Rildo para arrumar a casa, aquela maestria dele. No tom certo, sem tirar o que estava bom ali. Aí foi bonito. E é bacana ver as gravações, porque realmente tu sente como se tu estivesse ali no pagode, porque era tudo gravado ali, a vera mesmo. Sim, sim. Porque essa coisa espontânea do fundo foi muito importante. Você, para ter uma ideia, o primeiro disco tem um cinzeiro que cai na hora na música, no chão. Aí aquele da Bossa Nova, como é o nome dele? Ah, eu estou ruim de cabeça. Bom, o que produziu? Ele dizia assim, não deixa, isso é pagode. Deixa, deixa. E tá, até hoje se você ouvir, não, não tem mais jeito. Sim. Caiu cinzeiro ali. Melhor é dizer que é Bossa, mas a galera vai ouvir. Uma obra-prima do Jorge Alegão, né? Demais. Isso é uma coisa que até o Leandro Learte falou esses dias, que nas produções, às vezes, atualmente, falta um pouco dessa sujeira. Da sujeira, sim. Que fazia parte. O Pezão, que é um grande percussionista, um grande produtor, produziu os discos dos primeiros, até o quarto. Aquela batucada que o Pezão tinha, aquela comida, não se tem hoje. É difícil, viu? É muito, né? É, muito bom. Acho que a busca pela perfeição no negócio, às vezes, até atrapalha um pouco. Atrapalha, atrapalha. Eu não gosto muito desse negócio de perfeição e tal. Eu não gosto. Tem que ter uma... A realidade, a humanidade. Tem que ter um botequim ali e tal. Até no mesmo disco, os mesmos solos. Eu invento, boto o bandolim com cavaquinho e tal. Pra coisa não ficar muito certinha, aquela muito... Sim. Na régua. Sim, sim. Não gosto daquilo. A gente vai falar daqui a pouco dessa tua parceria com o Arlindo também, depois do Fundo de Quintal, né? Que teve bastante coisa. Mas antes, vou mandar um abraço pra galera que tá assistindo aí, ó. O Gessier Aglaide, que tá assistindo. O Caio Preto. O Rogério, que trabalha aqui. O nosso diretor, que tá doente, rapaz. Não pôde vir hoje. Pegou aí uma ranta virose, né, Rogério? Pô, se cuida aí, meu filho. Se cuida. A gente precisa muito de você aí, viu? O Diego tá perguntando o seguinte. Como era compor com o Arlindo e Luiz Carlos da Vila? É fácil. É fácil. Dois gênios. Dois gênios, né? Assim, eu com o Arlindo, a gente tem uma identidade, assim, é uma... Porque um conhece o outro muito bem. Então, já começa por aí. Então, fica muito mais fácil o diálogo, né, do que a gente quer falar. Principalmente de amor, né? Então, fica muito mais fácil. Obrigado.